. . . . . . Agora vamos fazer o seguinte a mãe entra primeiro depois o pai vai tá, não pode ir também vamos botar o Moisés pode vir aqui, como é que é seu nome amigo? Isaac pode deixar essa bolsa aqui, Isaac consegue passar a perna aqui por cima? pode levar aqui aqui a senhora pode fazer assim ó, tá? daí eles vão segurar ali, eu fico aqui embaixo aqui pra segurar a senhora vou ter que ir devagarzinho pra dar minha cesareana isso, não tem o tempo ela tá com a cesareana ali aberta ainda devagarzinho devagarzinho é isso devagarzinho devagarzinho vai ter um delirar aqui pode segurar, segurando a gente aí tu senta nesse banquinho, tá atrás de mim tá? a bolsinha lá pra ele lá ó o Zaza, pega a bolsa aí tá que agora aqui embaixo aqui ó a cabecinha dela aqui ó e aí ah que legal, é uma benção e se eu falo mais a cabecinha dela tá